A Maringá, a Prefeitura de Maringá, tá? Pra ficar bem claro, recusou recursos que eram pra ser utilizados no controle populacional de cães e gatos e prevenção de zoonoses através do programa permanente de esterilização de cães e gatos, o Castrapete Paraná. Ele é promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável com o apoio das prefeituras, mas sem contrapartida financeira municipal. A recusa ocorreu após o contato da CEDESTE com o município, que alegou não precisar dos recursos. Maringá participou do programa no primeiro ciclo com 271 castrações. E aí, Ângelo Rigon, de acordo com o CEDESTE, os municípios que desejam realizar castrações devem entrar com a solicitação junto à Secretaria ou aos deputados estaduais para liberação de recursos. no caso de Maringá, a informação é de que não seria necessário a verbo, mas a recusa não foi formalizada à Secretaria. Da onde vem esse dinheiro? Porque, me para, você tem que pedir para deputado a emenda. E a gente volta naquele assunto antigo também. Então, tem modo de dizer. Isso não existe. É, emenda é modo de dizer. É, não, só pra gente entender. Tem que... Não, 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 não. Não é. Não precisa nem falar sobre isso. Só tô esclarecendo. É que, aqui, oficialmente, eles falam pra entrar em contato com o deputado. Se é o deputado, é ele que tá destinando a verba. Ponto. Só pra esclarecer. Porque depois vão falar... Tem que passar pela mão do deputado. Tem que passar, então é emenda. Não chama de emenda, mas é emenda. Isso. Vamos lá. Por que que Maringá recusou esse dinheiro ali? É... Confuso. Vai começar de novo. É confuso, Daniel. É confuso. É emenda, mas não é emenda. É emenda, mas não é emenda. Dilmou mesmo, hein? Ó, a gente chama de emenda, mas eles falam que não é emenda. É isso. Quem que é eles? Quem que é eles? Ai, meu Deus do céu. Eles. O mundo político. Volta na castração. Ângelo e Daniel brigaram aqui por conta disso. É, não, mas antes os outros deputados. Jaco Voss versus... Vai, tá. E o Jaco Voss tá nessa parada aqui também, vai? Não era pra falar, mas você pressionou, agora eu sou obrigado a entregar. É, são 60 mil reais que seriam aplicados de graça, de graça. O município não tinha que dar contrapartida como qualquer outro tipo de convênio. Então, o gestor de convênio aqui de Maringá, em breve conversarei, pra saber mais detalhes, porque não está formalizado, não tá no papel, mas foi comunicado, o deputado delegado Jaco Voss, tem essa verba da CDS, que a gente tá entrando no período eleitoral, você tem um prazo, até o final do mês, até o final dessa semana, pra poder destinar. Até amanhã, no caso. Até amanhã, é pra destinar. Aí entraram em contato e falaram, não, Maringá não tá precisando, não tem aqui, então, então... Agora, é, olha, é um tema muito delicado, porque o mais Maringá tem, são protetores, né, entidades que tratam de animais e gatos de rua, e gatos e cães de rua. O controle populacional é importantíssimo, por uma série de razões, inclusive de zoonoses. Eu nunca vi, quer dizer, já houve um fato desse em Paranavaí, o prefeito de Paranavaí recusou também no mesmo deputado, não quis, mas por intriga política. Ah, eu não quero receber dele, porque ele tá apoiando o fulano de tal. E tudo indica que foi isso que aconteceu em Maringá, porque eu nunca vi município, que gosta, bate no peito e fala que é melhor do mundo, recusar dinheiro de graça. Não tinha nem contrapartida, então é algo muito estranho na política de Maringá. Se tiver motivação política, como tudo indica, ah, não vou, a Prâmela, porque a Prâmela... Para! O que a gestão de uma cidade tem que pagar por picuinha política? Isso é altamente reprovável e vou detalhar hoje ao longo do dia. Prâmela? Não, o Ari ali, nosso ouvinte, fez exatamente o que eu pensei. Vocês já viram aquele meme da Carolina Ferraz? Eu não lembro que personagem que ela interpretava, que ela falava Eu sou rica! Eu sou rica! Bem louca. Eu penso assim, porque só pode mandar verba para castração, uma coisa que é tão essencial numa cidade, né? Saúde animal, ainda mais uma cidade que investe em parcão, né? Em tanta coisa aí para os animais. Recusar verba. Olha, eu só vou ficar mais perplexa se logo daqui a pouco mais, daqui a pouco tempo, vinha uma licitação de 375 milhões para fazer castração. Porque é o que falta para a gente pagar daí. Isso vai muito de encontro com o que alguns deputados já falaram aqui na nossa bancada. Ah, o pessoal de Maringá lá, da gestão, não vai não pedir verba. Faz tempo que eu não vejo ninguém lá. Aí agora a verba vem e rejeita? Menina, que coisa! Eu sou rica, eu sou rica, né? Que loucura isso! Edivaldo Mago. Sou rica fazendo empréstimo. Deixa eu só entender, Paulo, esse é o programa Castrapete, que vem aquele ônibus. É aqui, é aqui, certo? É um projeto muito bacana. Você faz lá as pré-inscrições e, basicamente, os cuidadores autônomos. São mais de 25, estão vivendo uma situação extremamente precária. As condições dos cuidadores autônomos trabalham, assim, como heróis. É eles que suportam a chamada política pública da causa animal. É essa a ponta. Sofredores como a Isa Simões, todo dia, né? Ela é um exemplo, uma ativista da causa animal que sofre muito com esse problema, especialmente também da castração. Quando vem esse tipo de declaração aí, ela confronta, ela contradiz uma coisa que a administração bate no peito, que avançou bastante. E há que reconhecer que, certo, desde 2017, segundo a prefeitura, foram mais de 40 mil castrações. Há que reconhecer que houve avanço, sim, na causa animal. Mas, quando você vê elementos como esse, que vamos acreditar que não seja, ver o Rigon, que não seja uma intriga política, porque daí fica muito raso essa relação da gestão municipal com uma causa tão importante quanto é essa questão da redução da população de animais nas ruas. E é muito dramática, sabe, Paula? A gente fala, assim, com uma certa até emoção com relação a isso. Ontem, essa semana, a gente teve problema sério com relação à necessidade de obter castração junto à causa animal. E, simplesmente, a burocracia aumentou absurdamente e cada vez mais difícil obter a castração. Isso é grave, é gravíssimo. Acho que isso deve ser até denúncia de Ministério Público para se entender se houve, de fato, a recusa em função de uma intriga política. É de uma gravidade tal que só expõe, assim, um momento da administração que é ruim. Quem tomou essa decisão, espero que não tenha sido o Algoza aqui do Rigon, mas que o Algoza, o Rigon, caso esteja nos ouvindo, que ele se inteira da situação, informe a nós, esclareça esse fato e, daqui a pouco, quem sabe o castrapete está aí, vai oferecer um número expressivo, porque funciona, se estrave o animalzinho lá, é um ônibus, o animalzinho sai castrado, a pessoa tem que levar já imediatamente embora, que não fica lá, mas o procedimento é rápido, com muitíssima qualidade, é uma estrutura muito bacana que é feita. Então, eu acho que seria bacana. Aliás, é uma estrutura que deveria ter sempre aqui, né? Segue, Paulo. Você quer falar? O Leandro Foz, que é gerente de cassação da Prefeitura, entrou em contato comigo. Como eu disse, foi o pessoal que cuida do convênio, é a gestora de convênio que fala, né? Luciano, o nome dela. Maringá foi feito até agora, em 2017, como disse o Edvaldo, 42.213 castrações, média de 700 por mês, com recursos próprios. De qualquer forma, não muda, não muda a coisa. Por quê? Conheço gente que está na fila há seis meses como porteiro de um prédio aí, para castrar o gato. Pois é. Esse dinheiro viria numa boa hora, nada justifica recusar dinheiro de graça. Daniel, só para arrematar, vai. O Maringá, no primeiro circuito desse projeto, participou, Paulo. Foram 271 castrações. E aí, agora, declinado o recurso, tão difícil vir o dinheiro e o município recusar, né? São fatos que a gente espera que não seja picuinha política, porque quem sai prejudicado é o cidadão que está lá na fila para fazer a castração do seu animalzinho. E um dinheiro desse pode parecer pouco, 60 mil, mas pelo menos uma grande, mais de duas centenas de animais poderiam ser castrados sem sair do cofre da Prefeitura de Maringá. Então, recusar um dinheiro por picuinha política, como diz o Edvaldo, é muito raso, né? Não dá nem para acreditar que pode estar acontecendo isso na nossa cidade.